Essa é a minha parte favorita de morar no rádio, com beiras de ruas temporárias, a melhor comida da cidade e busca boa. É, bem legal. Cara, o gráfico tá muito top, né, mano? A gente não tá usando o Ray Tracing, né? Mas tá da hora. Peraí, segura aí, genk. Tá muito legal. De nada. Desculpa. Miles ficou nervosão. Eu devia aprender linguagem de sinais. Já praticamente dominei o espanhol. Ah, é? Desde quando? Deus pastelinhos e nenhum café com leite. Tá rolando uma festa braba. É, tem mais pessoas uns lugares pra eles. Peraí, tem uma coisa aqui pra gente vasculhar. Tem um jeito de reabrir o prédio. Gloria, oi. Oi, Miles. Essa é a minha namorada, Steph. Ela acabou de virar voluntária do Festa. Prazer em te conhecer. Com certeza a gente vai se prombar no abril. É da hora o Festa, mano. Você só vai ter turnos depois das férias. Sim, a gente abrir até lá. Como assim? Ah, não se preocupa. Aproveita o discurso da sua mãe. Eu te ligo depois das férias. Ok. Ok. Caraca. Pode crer. Boa noite, vizinhos. Vocês lembram do que perdemos? Quando a Roxxon demoliu esse quarteirão? Ei, você tá bem? Não, tô. É que é a última vez. Quem vinha um desses, o meu pai? Onde havia o melhor sorvete artesanal de Nova York. E a creche em Uniper. Vai ficar tudo bem. Onde tantos de nós crescemos. Sua mãe tem gente cuidando dela. Na igreja de Santa Terence. Cujo corelo. Enchia todo o quarteirão. Agora cê é um Spider. Agora mesmo. A Roxxon tá transportando o Nufor. O combustível experimental pela cidade. Mas eles não falam sobre os riscos. Essa mensagem é pra Roxxon. O chefe de vocês. O Simon Krieger é um assassino. O Plaza representa tudo o que ele fez. Eu não vou deixar que seja aberto. Eita, lá vamos nós. Pessoal, fiquem calmos. Não pode fugir. As armas. Ajuda eles. Eu ajudo sua mãe. Vamos. Atrás. Desce. Nossa, seu cão. Tô aqui. Vamos lá. Não, não. Não pode. Não pode acontecer nada com a minha mãe. Chegamos, rapaziada. Chegamos com um chutaço no meio da cara. Ai, que beleza. Cuidado que eu tô sem o... Uh, o brabo. Isso não tem a ver com você, espalha. Não tem a ver comigo, mas eu sou o... O cara que resolve os problemas. Pra mim. Ai, cuidado. Toma. Vai, grandão. Vai. Vai encher o saco de outro. Cadê? Agora que os caras tão... Não, não. Volta, volta, volta. Olha esse cara aqui, mano. Tentando voar. Pegamos todo mundo, eu acho. Fora. Eu tô em casa, mas eu posso ir pro hospital. Não. Fique onde é seguro. Mas você se machucou. E se acontece alguma coisa quando eu não tô? Vixe. Não é como na prefeitura. Estamos bem. Fique onde for seguro. Entendeu? Quando eu voltar... Deixo você assinar meu gesso. Ha, assinar o gesso. Ótimo. Caracolá, mano. Explosão. Beleza. Essa explosão foi feia. Eu tenho que correr. Pelo visto, plaza, foi só um aquecimento. Ou uma distração. Vai, vai, vai. Não vamos atirar um no outro, tá? Eita, nós. Ai, tia. Estamos atrás do no form. Ignorem todo o resto. É, você quer do form, hein? Cadê o Homem-Aranha? É, isso é o... É a cena que aparece no trailer direto também. Trailer que foi bastante divulgado. Se livrem dele. E peguem o quanto conseguirem carregar. O que tá fazendo? Ô, louco, afim, cara. Tô namorado. E agora, mano? Ai, que beleza. Alô. Vai, grandão, tá? Eu fiquei tão feliz de ver ela, que não prestei atenção. Eu tenho que prestar atenção. Não, ele tá perto. Escute nós. Vai. Cadê, cadê, cadê? É tu, toma. Tô louco, mano. Que da hora, velho. Eu tenho que tirar as pessoas da ponte. Vai que se que ela cai. Como é que eu tiro? Como é que eu tiro? Vai, rapaziada. Vai, 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 vai. Vai, rapaziada. O ônibus. O ônibus. Vai, ônibus. Usei até o meu negócio errado. Botei até o holograma pra ajudar, mano. Calma, eu te pego. Vai, vai, vai. Ai. Nossa. Aquele pessoal tá preso. Eu tenho uma ideia. Vou estabilizar ela. Preciso de algo pra atravessar. Vamos lá, vamos lá. E agora? Eu vou impedir isso. Olha isso, mano. Vai. Vai, mano. Isso é na época, na moral. Não. O louco, mano. Muito bem feito. Por um fio. E ainda dizem que é fácil o Homem-Aranha, hein. Tá. Tá ficando brabo, hein. Eita, lá vem bomba. Tá todo mundo bem. Depois da explosão, a ponte começou a... Ali estamos outro, Spider-Man. O que a gente faz? O que tá pegando? Não tenho ideia. Entendi. Não. Eu não sou seu inimigo. O que estão fazendo? Ele nos salvou. Deixa ele em paz. Eu vou gravar isso. Abaste esse celular. Disse pra baixar o celular. Chaco. Não bota a mão dela. Vaze. Não vou falar de novo. Eu salvei eles. Caraca, mano. Será que caiu? Empurraram ele? O que aconteceu com ele? Brabo demais. Meu Deus. O cara ficou invisível. Simbora. Agora ia ser o Homem-Aranha mais forte da história, mano. Poderes mais apelões. Sobrevivendo, né, gang? Aquela coisa. Eu não sei. Você quer café da manhã? Nos custou uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado. Não foi isso que roubou. Os caras já inventando, né? A Fina é a Tinkerer. Ela roubou no form. Não sei porquê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não, não é. Estou indo para a sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar doce de coco. Eu ia falar do gesso. Cadê o gesso ali? O Miles assinou. E o Genk também. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. Perseverante, né, mano? Você podia... Podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Mãe! Eu quero o doce de coco. Se... Dá pra trazer. Claro que dá. Eu quero o doce de coco, mas na moral. Eu achei que eu ia poder resolver qualquer coisa. Fazer tudo o que o Spider-Man faz. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. Deve tá rolando uma musiquinha da hora. Os caras tão fazendo o traje dele ali. Aquele momento é amigão, tá ligado? Tá ligado? Novo traje. Caraca, brabo esse traje, mano. Aí, cara. O lance tá sério, hein? Eu acho que as pessoas precisam do amigo da vizinhança mais do que... A gente precisa de um nome mais curto. Aplicativos postos de nome curto. Quero um prédio mais... Aquele prédio lá, ó. Pode ficar de férias. Pode ficar de férias. Tinha uns caras ali, mano. Os caras tão atrás de mim agora. Da Rexon. É. Spider número dois, mano. Vamos subir. Tá, peraí. Vamos fazer o seguinte. Aproveitar. E dar uma olhada aqui nas pontas de habilidades. Traje. Agora temos... Esse é o traje do... Cara, esse aqui é legal. Amadorzão também, né? Esse eu não tinha. Temos esse aqui também. Esse aqui a gente já tinha, né? Antes, né? Esse aqui a gente não tinha. Ah, esse foi que a gente desbloqueou agora. O traje clássico. Ah, eu posso criar... Criar... Esse aqui. Esse aqui tá bloqueado. Mas dá pra criar esse. Ganhei poder de vamo ao realizar acrobacias aéreas. Da hora. E... É, eu escolhi esse lugar do amador. Mas também chama legal, hein? Tá. E... É, eu escolhi esse lugar. E aí... Eu escolhi esse aqui.